Os pagamentos digitais vão acabar com o dinheiro físico? Entenda. Agora, parece um paradoxo, na verdade não é tanto, porque as pessoas usam muitos instrumentos de pagamento, então você ter o uso como comitante dos dois não é algo que é para ser tão surpreendente, mas existe essa expectativa de que o dinheiro caia mais rápido, né? Por isso que a gente se chama cashless, como você falou. Então, existe esse... Por exemplo, a pandemia acabou sendo ali um marco divisor importante, e aí olhando para o pré-pós-pandemia, a taxa de crescimento de retiradas em 2021, em quase todos os países, foi menor ou igual à taxa pré-pandemia. A pandemia acelerou o pagamento digital brutalmente, mas do ponto de vista do declínio do uso de dinheiro, da taxa de crescimento das retiradas, ficam semelhantes, ou antes ou depois. Então, isso é um fenômeno realmente bastante interessante para quem está tentando entender ali a dinâmica do mercado de pagamentos. Aí eles já estavam com alguns países, né? Tipo, Austrália, Alemanha, Holanda, Suíça, Suécia, Reino Unido, tiveram um valor médio de retirada maior, mas isso se reflete muito... Eles, o estudo mesmo fala que, ah, faz sentido porque eles têm um PIB per capita maior, então os volumes serem maiores não é algo surpreendente. Mas o que eles chamaram a atenção é que isso tem a ver com a disponibilidade de caixa eletrônica. E aí acho que os pagamentos digitais entram na história, né? O número de saques diminuiu e o valor aumentou porque cada vez está tendo menos caixa eletrônica. Então as pessoas vão menos vezes para sacar mais. E isso é, na verdade, um fenômeno global. O Brasil está tendo muito isso de fechamento de caixa eletrônica, diretamente associado à disponibilização de carteira digital, de mais uso de cartão, no caso do Brasil, o uso de Pix. Então essas... É óbvio que tem suas especificidades, mas eu acho que é legal perceber que esse fenômeno é global e que, na verdade, não dá para olhar só e o número de caixas caiu, o número de retiradas caiu. O fato dos volumes continuarem mais ou menos parecidos significa que as pessoas não estão deixando de usar dinheiro. Elas estão sacando menos vezes valores maiores. Então acho que isso é um fenômeno bem interessante, uma análise dos dados bem interessante para poder tentar entender numa segunda etapa. Eu imagino que eles vão fazer isso. Daqui a pouco provavelmente vai ter um caixa sobre o relatório que eles trazem a resposta, né? Esperamos. Mas é um ponto de partida de que o que está acontecendo é mais ok, as pessoas estão indo porque tem menos caixa eletrônica usando mais o pagamento digital, mas quando elas precisam sacar, elas só, ao invés de ir uma vez por semana, vai uma vez a cada 15 dias e tira em termos de valor algo mais ou menos equivalente. Eu fiquei bastante surpresa com esses resultados, confesso. Achei que teria caído mais, assim, do dinheiro. Eu também imaginei isso. Na verdade, a situação concreta dos caixas eletrônicos, você já vê isso em tudo quanto é lugar. É bem mais difícil você encontrar caixa eletrônica hoje em dia do que era no passado. No passado era algo super comum. E faz sentido, né? Ainda tem lugares de grande circulação, né? Você vê aeroporto, metrô, shopping. Ainda tem alguns lugares onde você vê, mas é bem menos do que tinha antes. O problema agora é como é que você vai fazer políticas públicas para você ou manter ou desestimular essa coexistência entre pagamento digital e pagamento via dinheiro físico. Me parece que esse desestímulo vai procurar alguns caminhos e algumas justificativas. Acho que tem três lados aí para a gente poder falar. O primeiro é que, embora exista essa demanda pública por dinheiro, isso talvez possa vir a ser substituído por um dinheiro digital. A lógica de você trazer uma moeda digital do Banco Central, as tais CDDCs, mas focadas em varejo, né? Então, alguns países estão refletindo sobre isso. Como é que você poderia trazer o mesmo tipo de comodidade, mesmas atribuições que você vê no cash para um modelo digital? Não é simples, né? A gente vai ter que ver e vai ter que achar alguma circunstância que diferencie o dinheiro, por exemplo, do que a gente já vê em pagamentos instantâneos como a gente tem no PIX. Mas, bastante reflexão sobre isso, pontos a serem desenvolvidos no futuro pelos reguladores. O outro ponto é que as pessoas estão começando a entender que fala-se em meios de pagamento justamente no plural porque você vai ter diferentes usos para diferentes tipos de pagamento. Embora eles tenham algum grau de substituiridade entre eles e talvez isso somente o diminui, a depender do que a gente vai observar aí no futuro, o fato concreto é que você vai ter uma pluralidade de meios de pagamento. Você vai ter o cartão, você vai ter o pagamento instantâneo, você vai ter o cash, você vai ter talvez a moeda digital e eles vão ter finalidades diferentes e até questões culturais podem entrar nisso. Pagamentos instantâneos na Turquia é muito mais pessoa a pessoa. Quando você vê pagamentos instantâneos em Japão e Coreia, é muito mais para pagamentos para o governo, transações entre empresas. Então, você tem talvez questões óbvias, talvez tenha incentivos específicos nesses países para poder estimular um uso determinado, um uso mais limitado ou mais desenvolvido para uma finalidade. Mas a parte prática disso é que você vê diferentes meios de pagamento para diferentes finalidades. E talvez o último ponto, e várias vezes a gente falou sobre isso, e eu acho que a gente tem que continuar falando sobre isso, porque talvez seja a grande mudança para a gente poder observar em 2023, é porque, de fato, pagamentos internacionais vão se facilitar muito no caminho digital. Eu fico imaginando a situação da Argentina, onde você ainda tem muito uso de cash, você tem que levar dinheiro para trocar dinheiro e sair com um volume muito grande de cash na rua para você poder utilizar. Isso tira a comodidade do pagamento, isso tira a conveniência do pagamento, isso tira a velocidade do pagamento. Então, quando você olha para essa possibilidade específica de você ter uma substituição para o digital, um caminho para se observar com bastante carinho, porque vai se desenvolver, e a gente tem visto o próprio Banco Central falando na ideia de você trazer o PIX internacional, é justamente esses pagamentos entre países. Tem um espaço muito grande para melhorar comércio, melhorar turismo, melhorar a experiência que o turista ou empresário vai ter trabalhando com mais de um país dentro de um cenário que você está totalmente digital. Só que agora a gente vai ter que acompanhar o que o Bias está falando de por quê, por que o dinheiro não está caindo, e quanto ele vai continuar caindo aqui no Brasil, a gente vai ter que continuar acompanhando para saber, e aí vocês já sabem, para fazer isso é só se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vem. Clica, clica aqui. Valeu, gente. Valeu.